Olá, bom dia, eu sou a Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês os desenvolvimentos que o time trabalhou nesses últimos dias. O primeiro desenvolvimento foi relacionado à tela de manutenção da figura fiscal, onde nós criamos dois novos filtros. Nós disponibilizamos lá nessa tela de manutenção da figura fiscal o filtro de origem por CST de entrada para que o cliente consiga fazer a busca dos produtos nacionais importados e também disponibilizamos o campo de origem dos produtos, que o cliente vai poder buscar os produtos pela flag que existe no cadastro, que chama importação direta. Então ele vai poder buscar os produtos marcados com opção importação direta, aí ele vai selecionar importado e se tiver desmarcado a flag vai trazer nacional e se ele buscar por todos vai trazer todos os produtos independente da flag. E o outro filtro é a origem do CST na entrada, onde o cliente vai poder buscar, além dos produtos de importação direta, os produtos que são importados, que ele comprou, que já foram trazidos do exterior e que ele comprou de um distribuidor de produto importado e para isso ele vai poder utilizar a origem do CST na entrada. Outra melhoria foi a possibilidade de reter o INSS nos contratos de pagamento de royalties. Então nós disponibilizamos lá no contrato de pagamento de royalties a base de INSS, a alíquota de INSS e o valor retido para que o cliente possa fazer o preenchimento. Nós também disponibilizamos os campos de tipo de repasse e descrição do tipo de repasse. Esses dois campos, eles precisam ser preenchidos para que a gente possa utilizar no preenchimento do registro 2040 do SPED REINF. E também, na central de tributos, nós disponibilizamos a geração da guia de GPS para esse INSS sobre o pagamento de royalties. É importante informar que nós estamos trabalhando ainda no desenvolvimento do registro 2040 do REINF para o envio dessa retenção de INSS e nós vamos disponibilizar nas próximas releases, nas próximas reviews eu apresento aqui. Essas foram as melhorias entregas pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Gisele e vou mostrar as novidades e melhorias dos últimos 15 dias da equipe de back-office. A primeira melhoria é o FCP agregado por loja. Criamos a configuração que no estado da loja sempre será... Pela loja, a gente sempre vai fazer uma entrada considerando o FCP como agregado, mesmo que no XML tenha vindo como um segregado. Existem estados que o FCP sempre é escriturado como agregado, exemplo, no estado do POI. E o fornecedor acaba mandando esse FCP como segregado no XML. Então, essa loja, ela deve pegar esse XML que vem como segregado e considerar ele como se fosse agregado. Então, para atender essa situação, a gente criou lá em parâmetros do estoque do NFE um parâmetro... O processamento do XML para o estado configurado é... Então, mesmo que tenha vindo o XML como segregado, com esse parâmetro significa que esse estado, todas as lojas irá considerar o FCP, irá escriturar, apurar como se ele fosse o FCP agregado. Na regra fiscal, continua configurando como FCP agregado, como é hoje, mesmo quando o fornecedor mandar como segregado, porque a regra fiscal sempre é configurada como enfoque da loja, então, como na loja tem que ser escriturado como agregado, continua dessa forma. E no processamento do XML, quando tem essa configuração, o que acontece? Quando ele vai lá buscar o ICMS no combo do FCP de entrada, ele vai somar... Desculpa. Quando ele vai buscar o ICMS lá no combo do SP de origem, que veio do XML, ele vai somar as alíquotas que tiver nas tags PICMS e PFCP, para daí, quando ele comparar, chegar na mesma configuração, igual foi feita a regra fiscal. É recebida a nota dessa forma e, nas informações adicionais tributárias, é detalhado o FCP e ele entra como agregado. Outra melhoria é a conta de DLP na duplicata do tipo de folha de pagamento, que vem lá do DP. Então, criamos uma nova configuração para determinar a conta de DLP da duplicata, no Contas a Pagar, do tipo de pagamento da folha de pagamento. Então, nessa nova configuração, você consegue determinar a conta de DLP por tipo de pagamento utilizado na folha. Essa conta será utilizada apenas na duplicata, sem impactos na contabilização, continuando a contabilização sendo efeito pelo evento da folha de pagamento, como era anteriormente. Mas, eu posso configurar, por tipo de pagamento, qual é a conta contábil de DLP mais adequada. Anteriormente, esse desenvolvimento, ele sempre era fixo pegando a conta de um mapeamento contábil. Agora, eu posso separar. Então, se for um pagamento ao funcionário, se for uma rescisão ou férias, eu posso colocar qual a conta que, para a duplicata, fica mais ajeitada. E, na duplicata, ele é gravado, essa conta de DLP, conforme essa nova configuração. Lembrando que não há impacto na contabilização. É uma configuração apenas para a geração da duplicata do contas a pagar. Outra melhoria é a configuração das outras despesas no descarte por aviaria de transporte, onde a gente cria um parâmetro para determinar o valor da mercadoria a ser utilizado na nota de descarte de transporte, que a gente vai configurar o que compõe o valor das outras despesas no preço dessa nota. Então, no cadastro da transportadora, poderá ser configurado, conforme foi feito o acordo, e as outras despesas da nota de referência de origem, vão fazer parte do valor da mercadoria na nota fiscal de descarte. E, quando é emitida a nota fiscal, ele é utilizado esse parâmetro. Então, ele vai verificar, se eu colocar para buscar o frete, o seguro e as outras despesas, ele vai somar isso no custo do produto para emitir a nota de descarte. Ou, se eu não quero que o frete faça parte, por exemplo, eu tiro essa configuração lá do cadastro da transportadora, e a nota fiscal vai tirar a parte do frete, do valor da mercadoria, que vai ser utilizada na nota fiscal de descarte e de transporte. Outra melhoria é a solicitação de revisão de regra fiscal automática. Criamos uma nova configuração para determinar que uma regra fiscal necessita da revisão do cadastro. E essa solicitação, ela impede que essa nota seja recebida até que a regra fiscal seja revisada. Então, criamos uma nova consulta de regra fiscal para pesquisar todas as regras fiscais de entradas, aprovadas e ativas. Nessa consulta, é apresentado diversos filtros para você encontrar a regra. Então, tem o código, o número, a descrição da figura, o NCM do produto e os dados da regra, como a UF de origem, CFOP, os impostos como ICMS, PIS, COFINS, e os ramos de atividade da loja, do fornecedor. Então, tem vários campos para a gente buscar as regras fiscais. Essa melhoria, essa consulta, ela vai trazer todas as regras que estão dentro desse filtro e a gente vai poder pegar essas regras e exportar para o Excel ou PDF. Esse novo menu, ele é acessado através do menu Home, Fiscal, Cadastro, Regras Fiscais, Revisão Automática de Regras Fiscais. Dentro dessa mesma tela, a gente pode configurar e desconfigurar várias regras que necessitam revisão de cadastro. Então, por exemplo, eu posso pegar um NCM que eu sei que mudou o IVA e eu quero que, a partir da legislação que mudou esse IVA, eu revise a regra antes de eu alterar o cadastro ou eu altero o cadastro, mas eu quero revisar se todos os fornecedores realmente atualizaram aquele IVA. Então, eu posso selecionar todas as regras de um determinado NCM e colocar elas para serem revisadas. Como eu posso buscar todas dentro de uma figura, eu posso buscar todas de uma alíquota de ICMS, mudou a alíquota de 17 para 18. Então, eu vou pegar todas as regras que tenham o ICMS 17% e vou colocar elas para revisar, porque eu quero considerar se lá no recebimento os fornecedores já estão mandando com a nova legislação ou não. Quando configurado numa regra fiscal que necessita de revisão do processamento de XML, ao vincular o pedido nessa regra, e tiver essa configuração, claro, irá automaticamente gerar uma solicitação de revisão de cadastro para o setor fiscal e cair numa divergência de revisão de cadastro de regra impedindo o recebimento de XML até que a regra fiscal passe pelo processo de revisão. Então, quando chega o XML e ele vinculou o pedido, ele vê se aquela regra do pedido está configurada, se estiver configurada, ele não deixa receber até que o setor fiscal faça a conferência dessa regra fiscal. Na tela de solicitação de revisão de cadastro da regra, é gerada uma solicitação com a nova origem, revisão gerada automaticamente. E o analista fiscal poderá fazer a revisão dessa regra só liberando o recebimento dessa nota após alterar o status para finalizada. O usuário poderá escolher se essa regra passará por uma nova revisão quando vier o novo processamento de um novo XML ou se não será mais revisado. Eu terminei a revisão, tenho certeza que essa regra agora está certa, não preciso mais parar o recebimento de nota por conta dessa regra fiscal. Então, ele escolhe se ele quer ou não que seja revisado mais uma vez. Essas são as melhorias em trends. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas. A primeira melhoria que vou apresentar é a impressão da solicitação de compra do tipo e-procurement. Então, agora vai ser possível imprimir o documento PDF da solicitação de compra do tipo e-procurement. Todas as informações da solicitação serão apresentadas no documento, inclusive o usuário da criação e da aprovação, se ocorrer a etapa de aprovação. Quando for selecionado um fornecedor na criação da solicitação, os dados do fornecedor serão exibidos no recibo, assim como os itens da solicitação. Caso o fornecedor não seja selecionado durante a criação da solicitação, os campos selecionados, relacionados, na verdade, ao fornecedor, não serão impressos. Outra melhoria que realizamos é a validação na substituição de um comprador na linha de compra. Então, implementamos uma validação na substituição do comprador, seja de forma temporária ou definitiva, onde não vamos permitir mais que o comprador selecionado seja o mesmo da linha de compra original, para evitar que haja uma exclusão da linha de compra. Outra melhoria realizada na negociação de compra é que na impressão do PDF dela incluímos novas colunas. Então, para facilitar a análise de dados da negociação de compra, adicionamos novas colunas na impressão em PDF. Essas colunas são estas. O custo anterior, que é o custo antes da alteração na negociação de compra. A variação do custo, que é a diferença entre o custo atual e o custo anterior. A última alteração, que corresponde à data da última alteração de custo. E o preço de venda atual. O preço de venda atual unitário. O preço sugerido. A margem atual. E a margem da sugestão, de acordo com o percentual de margem cadastrado no subgrupo do produto. E a UF da negociação. No caso de uma negociação multi-estado, o produto irá se repetir, caso tenha mais de uma UF. E algumas observações. As novas colunas serão salvas após a alteração ou a atualização da negociação de cada item. Portanto, negociações anteriores a essa implementação terão esses novos campos zerados. O preço de venda apresentado, tanto na negociação comum como na multi-estado, será sempre o menor preço de venda entre as lojas e regiões. Outra melhoria que realizamos foi na manutenção de linha de loja. A multi-seleção de itens e o filtro de curva BC. Então agora, no RP, incluímos a opção de selecionar múltiplos itens para trazer para a manutenção de linha de loja. Também incluímos o filtro de curva BC. E no filtro de status, incluímos as opções de compra suspensa e venda suspensa. Agora eu vou falar de uma melhoria que realizamos no cadastro, onde agora vai ser possível incluir produtos não sazonais. Antes dessa melhoria, só era possível incluir no cadastro de sazonalidade produtos que eram sazonais. Ou seja, no cadastro do produto, essa opção produto sazonal estava definida como sim. No entanto, devido características regionais do cliente, um produto pode não ser sazonal para toda a rede. Então, muitas vezes, o produto não é classificado como sazonal no cadastro. Então agora, através de uma nova permissão, que é a 3723, nós vamos permitir que ocorra a inclusão de produtos que não estão definidos como sazonais em seus cadastros. Ainda sobre o cadastro de sazonalidade, incluímos também a opção de dias para reposição. Antes dessa melhoria, tanto para reposição como para sugestão de compra, utilizávamos os mesmos campos, que é o dias para sugestão barra reposição. Agora, com essa melhoria, nós fizemos uma separação para definir separadamente quais são os dias para sugestão por curva, por classe de curva BC, e quais são os dias para reposição. Lembrando que os dias de reposição, eles vão ser usados tanto na inclusão de onda de distribuição, como também na distribuição forçada multiloja, quando estiver habilitada a opção para sazonais usar os dias de reposição do cadastro de sazonalidade. Agora, no pedido de compra, realizamos uma melhoria da inclusão de itens em relação à sua sazonalidade. Então, toda vez que formos criar um pedido de compra, nós vamos ter agora a opção sazonalidade, onde nós vamos ter as seguintes opções nesse combo. a opção todos, produtos com sazonalidade em vigência de compra e produtos sem sazonalidade em vigência de compra. Então, explicando basicamente como vai funcionar esse parâmetro, suponhamos que nós temos um cadastro de sazonalidade, ele está vigente para a compra nesse momento, e ele tem nele as lojas 1 e 3 e os produtos A, B e C. Na criação do pedido, de um determinado fornecedor, onde temos os produtos A, B e C e um produto D, o funcionamento do parâmetro vai ser dessa forma. Quando tiver todos, então todos esses produtos vão ser incluídos porque o sistema não vai levar em conta o cadastro de sazonalidade. Mas se for incluída, selecionada a opção nova, produtos com sazonalidade em vigência de compra, somente aqueles produtos que estão no cadastro de sazonalidade e as lojas que estão no cadastro de sazonalidade é que serão incluídos no pedido de compra. Então, aqui nesse exemplo, o produto A da loja 1 será incluído, enquanto o mesmo produto A para a loja 2 não será incluído. E assim, se o produto A está presente no cadastro de sazonalidade vigente, ele não será incluído em nenhuma loja. E o produto sem sazonalidade em vigência de compra é exatamente o inverso. São os produtos que não estão em um cadastro de sazonalidade vigente. Então, no caso do produto A, vai ser incluído a loja 2 e 4, que não está no cadastro de sazonalidade, o mesmo para os outros itens aqui. E no caso do produto D, que não está nem presente no cadastro de sazonalidade, será incluído para todas as lojas. Outra melhoria realizada foi no ranking de sugestão de compra, onde incluímos um cálculo para a sugestão para o CD. Então, agora, nós temos uma nova opção, que é a forma de sugestão, como pode ser visto aqui na imagem. Na forma de sugestão, nós temos duas opções, a sugerir separadamente para cada loja, que é o funcionamento anterior a essa melhoria, onde cada loja teria seu cálculo de sugestão calculado separadamente, ou agora com a nova opção que nós vamos incluir, que é a de sugerir para CDs e lojas não atendidas pelo CD. Nesse caso, haverá um cálculo diferenciado para as lojas que são CDs e as lojas não atendidas pelo CD serão calculadas normalmente. E as lojas que são atendidas pelo CD, elas não serão apresentadas no resultado porque estarão sendo contempladas na sugestão para o CD. Levando em conta, principalmente, precisamos levar em conta que o atendimento das lojas é definido pela linha de compra CD. Então, se a forma de sugestão for esta, que eu comentei agora, sugerir para CDs e lojas não atendidas pelo CD, então as lojas não atendidas vão ser calculadas normalmente, como é hoje. Agora, as lojas atendidas pelo CD, elas não serão demonstradas, sugestão para elas, porque elas serão contempladas no CD. E a forma de contemplar no CD será desta, dessa forma. O cálculo da loja CDs vai ser assim. Se a venda média do CD for maior que zero, ou, aliás, se for igual a zero, e o parâmetro, o parâmetro que eu digo é a opção na própria tela do ranking. Usar o estoque mínimo do produto se estiver definido como nunca, então a sugestão vai ser o seguinte. O sistema vai pegar a sugestão das lojas atendidas, como já é calculado hoje, vai tirar o estoque disponível, o pedido pendente e o estoque em trânsito do CD. E assim nós teremos a sugestão do CD. Agora, caso o CD tenha a venda média maior que zero, ou até está zerada, mas a opção lá do ranking tiver de usar o estoque mínimo do produto e estiver como sempre ou se não tiver venda média, então o cálculo será desta forma. Vai ser calculada a sugestão do CD, normalmente como é hoje, e depois será somada a sugestão das lojas atendidas e aí teremos a sugestão final do CD. Só frisando que, caso a opção considerar que o estoque do CD atende também a necessidade das lojas atendidas esteja habilitado, então o cálculo, essa parte do cálculo da sugestão da loja CD, caso ela resulte em valor negativo, a gente vai manter a soma das lojas atendidas, a gente tem uma sugestão que atenda, que o estoque do CD atenda não só somente o CD, mas também as lojas atendidas. Caso essa opção não esteja habilitada, então caso o cálculo sozinho da loja CD resulte em negativo, ela vai ser zerada para que o estoque atenda somente a loja CD. E aí depois a gente soma a sugestão das lojas atendidas. Então essas foram as melhorias desenvolvidas, obrigado e até a próxima. realizada nos últimos 15 dias pela equipe financeira. A primeira melhoria é na central de cobrança. Agora no busco do CRT é possível informar o destino para pagamento da dívida do cliente através da opção de gerar e quitar duplicata de cobrança ao selecionar a forma de pagamento em cartão. Ao acessar o menu financeiro, tem tesouraria central, central de cobrança. Nesse exemplo aqui eu selecionei as duplicatas e cliquei no botão de gerar e quitar duplicata. Selecionei a forma de pagamento do cartão logo apresentado a conta destino para ser selecionada. Após a quitação é possível visualizar as informações através do menu financeiro tesouraria central movimentações da conta caixa conforme a imagem abaixo. Outra melhoria na central de cobrança é que possibilitamos realizar a quitação das duplicatas de cobrança através de um bordeiro comum de recebimento. Para realizar esse processo será necessário que o usuário possua a nova permissão 3729 quitar duplicatas através do bordeiro central de cobrança. Após adicionar permissão será apresentado o botão de quitar as duplicatas. Nesse exemplo aqui selecionei as duplicatas e após clicar no botão de quitar as duplicatas de cobrança será aberta a seguinte tela para o usuário incluir as formas de pagamento e destino do bordeiro. Após a quitação é possível imprimir o bordeiro de cobrança acessando o menu financeiro contas a receber bordeiro a receber consultar. Essas foram as melhorias realizadas nos últimos 15 dias. Obrigada e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística da... Vou iniciar apresentando uma melhoria realizada no cadastro de frotas. Então, ao acessar o menu de cadastro de frotas será possível informar o peso e cubagem direto no campo de capacidade de peso e cubagem. Esse campo antes era carregado ao selecionar o tipo de veículo carga e nós precisamos centralizar as informações direto no veículo da frota que está sendo cadastrado. Então, com isso ao clicar no ícone para incluir um novo tipo de veículo foi retirada a opção de peso e cubagem desse modal. Lá no menu de rotas agora é possível também realizar a busca por descrição modelo de um veículo previamente cadastrado. No menu de tabela de frete é possível realizar a busca por descrição modelo de um veículo previamente cadastrado. E uma outra melhoria realizada foi na integração do TMS com o WMS. Agora, ao acessar o menu para realizar a roteirização com a placa e integrar com o WMS, após realizar a separação no momento de criar a carga de carregamento, a placa que foi informada no TMS já vem preenchida e caso seja alterada a placa no WMS também é alterada lá no roteiro. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística WMS e TMS. Até a próxima! Olá, me chamo Anderson e vou apresentar as melhorias desenvolvidas nos últimos 15 dias pelo módulo de BI. A primeira melhoria é o dicionário dinâmico de dados do BI. Agora, através de uma opção dentro do RP, é possível o usuário verificar quais são as tabelas disponíveis no banco de dados do Redshift e quais são as descrições e os dados dessas tabelas, incluindo o nome da tabela, descrição da tabela com o objetivo dos dados e também quais são as colunas dos campos de dados disponíveis nessas tabelas, onde é possível o usuário analisar o nome do campo e o tipo do dado. Outra melhoria foi a permissão de exibição dos dados nos dashboards conforme as lojas relacionadas ao usuário no RP. Nessa nova adequação, os usuários poderão ver as informações de acordo com as lojas que possuem permissão no RP. Então, nos dashboards de crescimento de vendas, dashboard de venda horária, dashboard de performance do setor de compra, dashboard de analítico de vendas, dashboard de apuração de perdas, venda online, dashboard comparativo de venda e dashboard de metas comerciais, agora todos os usuários que tiverem acesso aos dados desse dashboard serão referentes às lojas que ele possui permissão dentro do RP. Essas foram as melhorias desenvolvidas nos últimos 15 dias pelo módulo de BI. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo e vou apresentar as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe de vendas e PCP nos últimos 15 dias. Então, a primeira melhoria que eu vou apresentar aqui está no módulo do pricing, na tela de precificação, um filtro de lojas de entrada ou entradas no dia. Então, foi incluído um novo filtro na tela de precificação onde é possível filtrar os produtos informando uma ou mais lojas de entrada específica, possibilitando precificar de acordo com a entrada conforme o tipo de operação de devolução, transferência ou venda entre lojas, compra, bonificação e outras. Então, na tela de precificação aqui, escolhendo o tipo entrada de produtos no dia, nós disponibilizamos esse novo filtro aqui, onde é possível selecionar uma ou mais lojas e essas lojas que forem selecionadas aqui, elas serão consideradas no resultado da busca da tela de precificação em relação ao tipo de operação de entrada. Então, nesse exemplo aqui, compras. o sistema vai considerar as compras da loja 1 e 2. Nós criamos também uma nova permissão a 3712, que é permitir demais operações além de compras no tipo de operação de entradas na precificação. Caso essa permissão fique desabilitada, será possível filtrar apenas o tipo de operação de entrada compra. Então, quando o usuário não tiver esse acesso, o 3712, ele só terá acesso a filtrar aqui, buscar as lojas de entrada e o tipo de operação de entrada que ele poderá escolher só vai trazer somente a opção compras. Ele não vai poder escolher outra opção além dessa. E uma melhoria também que nós desenvolvemos na tela de precificação é que no momento em que você clicar para aplicar os preços sugeridos vai ter essa nova opção aqui que é apenas sugestão maior que o preço atual. Então, habilitando essa flag aqui, o sistema vai pegar todos os preços sugeridos das lojas ou região que tiveram o preço maior em relação ao preço atual e vai fazer a aplicação somente nessa situação. Então, se o preço estiver menor ele não vai aplicar. Se estiver maior que o preço atual, o sistema vai aplicar o preço. Outra melhoria está no força de vendas que é a entrada de devolução por meio de referência no faturamento do produto. Então, agora, no BlueSoft RP, será possível confirmar a devolução de venda do força de vendas utilizando a referência do faturamento para arquivos XMLs que não possuírem o código GTIN. Então, para isso, nós desenvolvemos um novo parâmetro que é o considerar o código de referência como código interno para produto sem GTIN no processamento de arquivo de XML de entrada de devolução de nota fiscal eletrônica. Então, para que esse processo funcione corretamente, é necessário que o campo referência de faturamento no cadastro do produto esteja preenchido. Então, tendo aqui o preenchimento da referência de faturamento dentro do cadastro do produto e o parâmetro estiver habilitado, caso o XML não possua GTIN na devolução de notas do força de vendas, o sistema vai considerar o código de referência de faturamento que está cadastrado no produto. Outra metade é na tela de gerenciamento de pedidos do força de vendas o novo filtro de equipe e vendedores. Então, nós disponibilizamos no BlueSoft RP o filtro de vendedores na tela de gerenciamento do pedido de força de vendas. Então, agora é possível selecionar aqui o filtro equipe de vendedores e ao utilizar esse novo filtro serão retornados na busca todos os pedidos no período informado vinculados aos vendedores da equipe selecionada conforme nós podemos ver aqui na tela. outra melhoria que está no mobile é a impressão de etiquetas na tela de auditoria de preço e estoque. Então, agora no sistema no BlueSoft RP nós disponibilizamos a opção de impressão de etiquetas na tela de auditoria de preço e estoque mobile. Então, aqui no mobile nós temos essa tela de auditoria de preço e estoque e nós disponibilizamos algumas novas funcionalidades. Uma delas aqui é a opção de selecionar uma impressora que esteja configurada pelo BlueSoft Loge vai ser possível escolher essa impressora aqui e nós disponibilizamos um combo aqui com algumas formas de impressão. Uma dessas formas é o definir para cada produto. Então, com essa forma de impressão será possível coletar os produtos escolher os produtos que você queira realizar a impressão e aí você vai poder imprimir os coletados então todos aqueles que você definir como sim o sistema vai gravando esses códigos desses produtos aqui embaixo no finalzinho da tela e aí será possível imprimir todos esses itens que foram selecionados que foram escolhidos para ser impressos no momento ali na própria tela com a impressora configurada e também terá a opção de salvar os coletados então o sistema vai salvar esses códigos desses produtos que foram selecionados para poder imprimir eles posteriormente na tela de impressão de etiquetas que seria essa tela aqui então na tela de impressão de etiquetas de preço no desktop quando for escolhida a opção para salvar os itens coletados então vai ser possível buscar aqui a loja os produtos divergentes que são os produtos que foram escolhidos ali no momento da auditoria de preços que está com preço divergente e esses itens salvos vão ficar nesse combo aqui então será possível escolher o combo dos itens que foram salvos lá na tela de auditoria de preço e fazer a impressão deles pela tela do desktop de impressão de etiquetas e agora uma outra forma de impressão que tem na tela de auditoria de preço é o imprimir ao coletar então quando houver uma impressora selecionada configurada e selecionada aqui na tela e escolhermos a forma de impressão imprimir ao coletar no momento em que o produto for coletado o sistema já vai fazer a impressão dessa etiqueta no mesmo momento então isso aqui todos os itens conforme eles forem sendo coletados eles não vão ser salvos eles já vão imprimindo as etiquetas que foram configuradas aqui em cima e também é possível não realizar a impressão nesse processo realizando a impressoria conforme o comportamento anterior da tela sendo possível salvar os itens para que a impressão seja feita posteriormente através da tela de impressão de etiquetas de preço como eu mostrei agora há pouco então nessa opção não imprimir vai fazer um comportamento que já faz atualmente de buscar o produto de ir selecionando os produtos que estão com preço divergente e fazer a impressão dele posteriormente na tela de impressão de etiquetas o sistema vai mostrar aqui também uma informação nova que nós colocamos aqui também é a cobertura então o sistema também vai mostrar a cobertura do produto além do estoque preço de venda preço de oferta se houver e o período dessa oferta e se o produto está em linha ou não uma outra melhoria está no TMS que é a quantidade de volume coletada na impressão do roteiro de entrega então agora no BlueSoft RP será possível imprimir no roteiro de entrega a quantidade de volume coletada do produto de peso variável na ordem de separação dos produtos para isso é necessário que o parâmetro habilitar leitura de códigos de etiquetas de balança na ordem de separação esteja habilitado então portanto quando for feita uma impressão completa ou simplificada de um roteiro de entrega na tela de roteirização de pedidos de venda a quantidade de volume coletada constará nos relatórios a informação também será impressa no resumo de carga do roteiro então quando esse parâmetro estiver habilitado o sistema vai considerar a coletagem de volume de cada produto isso aqui pode ser muito utilizado por exemplo em produtos como os de açougue onde ali peças de carne então tem uma determinada peça de carne eu tenho o dianteiro ali então eu tenho cinco peças de dianteiro e essas cinco peças dão no total ali 300 quilos porém eu habilitei a opção para utilizar a coletagem das etiquetas então conforme eu coletar as etiquetas desse mesmo produto ou seja dessa mesma carne dessa mesma peça de dianteiro eu vou coletar cinco peças então aqui o sistema vai mostrar no volume cinco porque foram cinco peças que eu coletei se o parâmetro tiver desabilitado o sistema vai mostrar aqui no volume a forma de como foi vai mostrar na verdade a quantidade de quilos daquele produto então se aquelas cinco peças de dianteiro deu 300 quilos ele vai mostrar 300 aqui que se refere ao peso do produto Olá pessoal meu nome é Ricardo e contando para vocês as novidades e melhorias dos móveis de e-commerce desses últimos 15 dias a primeira delas agora é possível habilitar um parâmetro para que seja exibido o campo de observação para produtos unitários então através do menu de aparências na aba de configurações é possível habilitar para que seja exibido nos produtos de forma unitária o campo de observações esse campo atualmente é exibido apenas para produtos de peso variáveis por conta de frutas ou carnes cortes de carnes que é onde é necessário informar alguma solicitação do cliente no e-commerce então através desse parâmetro habilitado nos produtos de unitário tanto de unitário e unidade no caso de cada unidade o cliente pode informar algum dado relacionado àquele produto por exemplo numa sandália dependendo do cadastro que é feito no e-commerce eles não são disponibilizados por tipo por tamanhos então é um cadastro único e o cliente informa qual o tamanho que ele quer necessário para aquela compra isso vai de acordo com cada e-commerce com cada situação de cadastro uma outra melhoria que entregamos é a integração direta com o WhatsApp então agora o e-commerce tabu soft está integrado diretamente com o WhatsApp então agora é possível fazer as vendas direto pelo WhatsApp importante destacar que os pagamentos poderão ser feitos através de Pix e cartão de crédito mas para saber mais como funciona toda essa integração é necessário entrar em contato com a nossa equipe de suporte onde iremos levar até você como funciona essa configuração e como é que é feito todo o processo de venda aguardamos o contato obrigado e até a próxima